Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre língua portuguesa para concursos e a aula de hoje será sobre morfologia e classe das palavras. Sejam bem-vindos! Então, os nossos estudos serão em torno da língua portuguesa, mais especificamente a língua portuguesa que é pedida nos concursos. Mas o que é língua portuguesa? A língua portuguesa é uma língua neolatina, ou seja, ela vem do latim, que era a língua falada pelo Império Romano. Como o Império Romano era muito vasto, a língua latina sofreu influências, assim como o português sofre e sofreu influências ao longo dos anos com estrangeirismos, com vocábulos emprestados do francês, do inglês, do espanhol, e ainda hoje sofre principalmente por causa das novas tecnologias que ampliaram as possibilidades de comunicação. O alfabeto da língua portuguesa, a gente sabe que o alfabeto é um conjunto ordenado de sinais gráficos, de letras, que são empregados na produção escrita. O primeiro alfabeto que a gente teve conhecimento foi o fenício. Ele surgiu com a evolução dos pictogramas, que são desenhos representativos de objetos, e foi um sistema desenvolvido pelos semitas. O alfabeto oficial da língua portuguesa é o latino ou romano, e esse alfabeto é utilizado por outras línguas também, como o inglês, o francês, o italiano, só que ele não é o único alfabeto do mundo. Ele surgiu por volta do ano 600 antes de Cristo e continuou se desenvolvendo. Hoje ele é utilizado, então, por muitas pessoas, e ele é o mais utilizado mundialmente. Vocês podem ver a representação do alfabeto da língua portuguesa aí em maiúscula e em minúscula, e atualmente ele é formado por 26 letras. Por quê? Porque após o acordo ortográfico assinado em 1990, o nosso alfabeto recebeu as letras K, Y e W. Antes ele era composto de apenas 23 letras. A gente, eu disse que ele não é o único alfabeto do mundo, a gente tem outros tipos de alfabeto, por exemplo, o alfabeto árabe, né? O alfabeto árabe que vocês podem ver aí também uma representação. Tem a escrita chinesa, que é uma escrita ideográfica através de símbolos, né? O ideogramas. Então, é diferente do nosso alfabeto, onde as letras se juntam para formar sílabas, que se juntam para formar palavras, tá? A gente tem também o alfabeto cirílico, que é usado pelos russos e outras línguas eslavas, né? Então, nós temos outros tipos de alfabeto. O nosso não é o único. No nosso alfabeto, como eu já disse, nós temos letras. Essas letras representam sons, por isso que o nosso alfabeto é chamado de alfabeto fonético, tá? Essas letras se juntam, formam sílabas, as sílabas se juntam e formam palavras. E essas palavras, elas vêm dotadas de um sentido, de um conceito. Elas representam coisas, elas representam sentimentos, objetos, pessoas, tá? Nós vamos começar os nossos estudos, então, pela formação dessas palavras, que é a morfologia, que é da aula de hoje. A classe dessas palavras, porque a partir do momento que elas se formam, elas passam a ser classificadas, né? Substantiva, adjetiva, etc. Elas começam a estabelecer relações entre si para formar frases, orações e períodos, que é objeto de estudo da sintaxe. A dinâmica entre essas frases e orações também vai ser estudada, que é a concordância verbal, regência verbal e nominal, pontuação. Temos também acentuação das palavras, palavras, tá? Vamos ampliar depois nossos estudos para partes maiores, como texto, discurso, tá? Vamos estudar as relações de sentido do texto, coerência, coesão, tipologias textuais, as linguagens utilizadas na produção textual, finalizando com a compreensão e a interpretação dos mais diversos tipos de texto, que é o objeto final do estudo de língua portuguesa. Você conseguir ler um texto, compreendê-lo e reproduzi-lo, seja através da escrita ou seja através da fala. Tanto que na alfabetização a gente começa pelo texto e vai até as unidades menores, mas aqui como se trata de um curso para concursos, eu presumo que todos já estejam alfabetizados e dominando o código escrito, então a gente começa das unidades menores. Eu usei como base para a produção desse material os concursos públicos mais disputados no país, os mais procurados, em seus editais mais recentes e tive como foco principalmente os concursos do INSS, do Banco do Brasil e dos Correios, encargos que envolviam as três grandes áreas do conhecimento, humanas, exatas e biológicas, para não ficar uma língua portuguesa muito restrita ali, por exemplo, a área de humanas. Então, o nosso concurso vai atender os principais editais, lógico, existem editais mais específicos, por exemplo, se você for professor de português e for prestar um concurso nesse cargo de professor de português, provavelmente vai ter mais conteúdo e conteúdos mais específicos por causa da sua formação. Mas fora isso, os concursos geralmente, tanto no nível médio quanto no nível superior, eles vão pedir basicamente o que nós iremos estudar aqui. Então, nós iniciaremos os nossos estudos por uma unidade menor, que é a palavra. Apesar de ser menor, ainda pode se decompor em sílabas e letras, tá? E estas serão importantes para entendermos a sua formação e a classificação, como vocês vão ver. A morfologia é como chamamos a parte da gramática que se dedica ao estudo da palavra. Ela estuda a estrutura, a formação, as flexões e a classificação, conforme vocês veem aí. Essas quatro partes serão estudadas aqui nessa aula ainda hoje, exceto as flexões. As flexões, como elas envolvem muita concordância verbal e nominal, a gente deixa um pouquinho para outra aula, tá? Mas hoje a gente vai ver a estrutura das palavras, a sua formação, os processos de formação e vamos ver a sua classificação, tá? Como elas se classificam em pronome, adjetivo, substantivo, artigo, conjunção, interjeição, numeral, preposição, verba, divérbio, o que significa cada uma dessas classes de palavras, tá? Então, vamos começar pela estrutura das palavras, palavras que são chamadas de elementos mórficos, tá? Toda palavra, ela tem um radical, o núcleo da palavra no qual reside o seu significado, tá? Toda palavra vai ter uma vogal temática que ela é acrescida ao radical para formar o tema dessa palavra. É importante conhecer a vogal temática, principalmente quando a gente vai estudar verbos, tá? Porque isso vai influenciar bastante na conjugação. Qual que é o tema, então? É a palavra pronta para receber os afixos e as desinências que a gente já vai ver, tá? Ainda nessa aula. Os afixos, eles são divididos em prefixos, né? Que são colocados antes do radical e o sufixo, que é colocado depois do radical. Para memorizar, lembre-se que prefixo, pré, pré vem o quê? Vem antes. Então, para você saber a diferença, porque na hora lá de responder a pergunta no concurso, a gente acaba confundindo, tá? O importante é que você saiba que afixo, ele se subdivide em dois. Em prefixo, que vem antes, em sufixo, que vem depois, tá? Vogal de ligação e consoante de ligação são elementos de ligação que não tem significado, mas que facilitam a pronúncia, tá? E a desinência, que indica número, gênero, pessoa, modo, tempo, isso quando a gente vai estudar flexão tem bastante importância, quando a gente vai estudar verbos também. Nós temos dois principais processos de formação de palavras, tá? Que vocês precisam entender. O processo de derivação e o processo de composição. Basicamente, no processo de derivação, a palavra, ela sofre modificações, enquanto que no processo de composição, existe uma união de dois ou mais radicais, seja através da justa posição, seja através da aglutinação. Então, a alteração é bem mínima, tá? Vamos ver o da derivação. No processo de derivação, as palavras já existentes, elas recebem os tais dos afixos, que eu já expliquei para vocês, que são divididos em prefixos, né? Que vem antes do radical, pré-fixo e sufixo, que vem depois do radical. E eles podem, essas palavras, elas podem sofrer uma redução ou até mudar de classe gramatical. A mudança, geralmente, é um pouco mais visível e mais mais drástica, tá? Tendo em vista esses dois processos que eu falei, que é do prefixo e do sufixo, então, a gente tem derivação prefixal, quando é colocado um prefixo na palavra, por exemplo, em reconhecer. Então, a palavra conhecer, né? Eu conheço uma pessoa, ela recebe aí um prefixo, né? Re-conhecer, conhecer novamente. A derivação sufixal, que é quando a palavra primitiva recebe o sufixo, né? Vem depois, por exemplo, amor recebeu o oso e virou amoroso. E aí, ela mudou de classe, porque amor é um substantivo, que ele dá nome, né? As coisas, a gente vai ver isso ainda. E amoroso é um adjetivo, tá? Então, é muito comum a mudança de classe. Além dessas derivações básicas, e são as mais comuns, se você vai prestar um concurso de nível médio, provavelmente não vai cair as outras, vai cair essas, provavelmente, tá, gente? Sempre, provavelmente, a gente nunca sabe, tá? Mas não vão cair essas, porque essas daí são as mais comuns e as mais básicas. Além delas, nós temos a derivação parasintética, que ocorre a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Essa também pode cair, ela também é popular, porque tem muitas palavras na língua portuguesa que tem a derivação parasintética, que são as duas, né? Prefixal e sufixal, como em amanhecer. Então, nós tínhamos a palavra manhã, que recebeu o a e recebeu o ecer, né? Recebeu aí os prefixos e sufixos. Além disso, nós temos a derivação regressiva, que ocorre a redução da palavra primitiva, como em choro, que vem de chorar. É mais rara, mas o próprio significado de regressiva já te dá uma pista, ou seja, a palavra regride, a palavra encolhe. Então, você consegue reconhecer num teste de múltipla escolha. A derivação imprópria, que é quando ocorre a mudança da classe gramatical, como em sábio, adjetivo, que vem de saber. Qual que é a diferença, professora, da mudança da classe gramatical que ocorre na derivação imprópria e daquela que ocorreu em amoroso? Em amoroso, a palavra primitiva permanece e recebeu um sufixo. Aqui na derivação imprópria, a palavra primitiva não permanece. Por exemplo, saber, que é um verbo, se transformou em sábio. A gente tem só o radical, a palavra primitiva a gente não consegue mais identificar. Ao contrário de reconhecer, de amoroso, de amanhecer, onde a gente consegue identificar ali a palavra primitiva, certo? Então, se ocorre a mudança da classe gramatical e você não consegue reconhecer a palavra primitiva, é uma derivação imprópria. Agora, se ocorre a mudança da classe gramatical e você percebe que só foi acrescentado ali um prefixo, um sufixo, então é uma derivação prefixal, sufixal ou parasintética, tá? Aí nós temos os processos de derivação e depois nós temos também o processo de composição. O de composição, o mais fácil de identificar é a justa posição. As palavras são colocadas lado a lado e não sofrem modificação gráfica, mas elas sofrem mudança de sentido, tá? Terça, feira. Terça tem um significado que vem de terceiro e feira, feira a gente sabe que é uma feira, né? Feira de alimentos e tal. Então, as duas juntas, elas já têm um significado diferente, que é um dia da semana. Então, na justa posição, gente, nós temos uma mudança de sentido, tá? Quando a gente coloca duas palavras lado a lado, mas a gente não tem mudança na grafia. Sempre tem hífen? Não. Principalmente depois da reforma da ortográfica, existem muitas palavras justapostas que não tem hífen, certo? Eu vou colocar uns exemplos aí pra vocês. aglutinação. Um dos vocábulos sofre alteração e outro não. Então, nós temos aí aglutinação, já é meio que assim, algo que remete a uma baguncinha, né? É isso que ocorre ali, juntou os dois ali, aglutinou, tá? Tentem memorizar o significado de aglutinação pra vocês conseguirem identificar na prova. Então, nós temos, por exemplo, pernilongo, vem de perna longa, né? Ou perna longa, longo. Aí, o longo não sofreu alteração, mas a perna sim, ficou pernilongo, tá? Então, na aglutinação sempre sofre aí uma perda, uma modificação. Além do processo de derivação e composição, as palavras também podem se formar por meio de abreviação vocabular e onomatopeia. Esse aqui já é um conhecimento específico que provavelmente só cairá se for uma prova de níveis, que exija nível superior de língua portuguesa, tá? A gente vê assim, mas em concurso, mas é mais raro. A abreviação vocabular é a redução de palavra pra agilizar a comunicação, como em moto, motocicleta, pneu, pneumático, foto, de fotografia. Ai, mas é diferente da derivação regressiva? Sim, porque na derivação regressiva, a gente tem uma mudança, uma diminuição na palavra primitiva, que dá origem a uma outra palavra diferente. Por exemplo, choro, que vem de chorar. Chorar era maior, choro era menor. São duas palavras completamente diferentes. Motocicleta, não. Você pegou uma tesoura e cortou. É o que acontece na abreviação vocabular. Em fotografia, em pneumático, é como se você cortasse com a tesoura, não tem nenhuma mudança ali, né? A não ser essa. E a onomatopeia. A onomatopeia é uma figura de linguagem, tá? A gente conhece um pouco das figuras de linguagem quando a gente for estudar os textos, tá bom? Mas basicamente é quando uma imitação de um som, né? Ele dá origem a uma palavra, como tic-tac, miarco, coricó e etc. Agora que a gente já viu como as palavras se formam, eu vou explicar pra vocês as classes das palavras. Nós temos 10 classes na língua portuguesa, né? E essas classes das palavras, elas geralmente caem em concursos, mas depois eu vou mostrar pra vocês o tipo de pergunta que cai a respeito das classes das palavras, tá bom? E eu coloquei bastante lista de exercícios. Por quê? Quando se trata de gramática, mas principalmente alguns aspectos de gramática, a gente vai memorizar as regras, que são muitas, e as exceções, que também são bastantes, através de exercícios, tá bom? E não dá pra deixar de fazer, tá gente? Então assim, eu coloquei acho que 3 ou 4 listas de exercícios na aula de hoje, tem que fazer, tem que praticar, porque só eu explicando e vocês, não, eu entendi, sim, mas assimilação não é completa se você não reforçar bastante o que eu tô explicando, tá? Ó, as primeiras 4 classes que eu vou explicar pra vocês é o substantivo, o substantivo, que é o mais comum, o artigo, o adjetivo e o pronome. O substantivo nomeia todos os seres, todas as coisas, tudo que você está vendo, tudo que você está ouvindo, tudo que você está sentindo é nomeado pelo substantivo, ele dá nome às coisas, tá? E guardem bem isso que eu estou falando, dá um nome, diferente do adjetivo que dá uma qualidade, seja ela ruim ou boa ou indiferente. o substantivo apenas dá um nome, e ele é classificado em comum, né? Prédio, igualdade, duende, etc. Próprio, que são os nomes de pessoas, de lugares como Isaura, Inglaterra. Concreto, que vem em oposição ao abstrato, concreto você consegue, ele é palpável, né? Você consegue pegá-lo como cadeira, lápis, né? E abstrato, que tem a ver com sentimentos, com pensamentos, como ambição, moral, tá? Nós temos o simples, que vem em oposição ao composto, perceba que eu coloquei aí em pares, porque é justamente assim que o substantivo se classifica, eles classificam em pares. O comum, ele se opõe ao próprio, tá? Então, se não é uma pessoa, um lugar específico, é comum. O concreto se opõe ao abstrato. O simples, que é de uma palavra simples, porta, automóvel, mesmo que automóvel seja ali originado de duas palavras, ele é uma palavra só, tá? Não tem um hífen ali, uma palavra só. Ele se opõe ao composto, beija-flor, ex-diretor e etc. E o primitivo, que é a palavra primitiva que a gente viu, né? Que dá origem às palavras derivadas. Por exemplo, primitivo, livro, dá origem à livraria, peixe, peixeiro e assim por diante. Então, os substantivos, eles se dividem aí nesses pares que classificam eles. Professora, um adjetivo, ele pode estar em mais de uma classe? Claro que sim! O próprio livro, ele é concreto, ele é comum e ele é primitivo, né? Então, não se preocupem com isso. Às vezes, o substantivo, uma palavra aparece em mais de um tipo, tá? De substantivo, tá bom? O artigo. O artigo, ele acompanha o substantivo de forma a indicar seu gênero, seu número e ele se divide nos definidos, que é o, a, os, as, ou o, os, a, as, tá? E indefinido, um, uns, uma, umas. A gente vai trabalhar muito com o artigo quando eu falar de concordância, tá? Porque quando a gente vai fazer concordância nominal, o substantivo vem como palavra principal e os seus acessórios, que são palavras que giram em torno dele, todas concordam com ele. Vocês vão entender isso melhor em concordância. O adjetivo, que é uma palavra, assim, que todos os meus alunos confundem com substantivo. Então, eu fico sempre perguntando para ele, professor, é adjetivo? Dá qualidade? Não. Tá dando o quê? Um nome? Então, é o substantivo. O adjetivo, ele dá qualidade, ele dá característica ao substantivo ou a outras palavras, tá? Ele pode ser um substantivo simples, que se opõe ao composto. Então, é muito, a regra é muito parecida com a do substantivo. Simples é uma palavra só, lindo, maléfico, bom, ruim e etc. E o composto, que são duas palavras, geralmente tem hífen, tá? Mas nem sempre a gente viu que aí, por causa da reforma ortográfica, muitos compostos vieram sem hífen. O primitivo, que se opõe ao derivado, a mesma coisa do substantivo. A palavra primitiva, como é belo, virou beleza, é livre, virou livramento e etc. Tá? Então, a palavra primitiva, ela se opõe ao composto. Então, tem menos aí divisões do que o substantivo, mas também atua em pares. E aí, a gente tem o pronome. O pronome, ele vai influenciar bastante aí nas conjugações verbais, tá? Na regência verbal, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. nós temos aí, pra quem lembra da escola, os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Atenção, o pronome do caso reto, pessoal do caso reto, ele funciona como sujeito, ele substitui o sujeito. Então, ele é a pessoa que exerce a ação na frase. Isso vai ficar mais claro um pouquinho quando a assintasse. Mas, não se esqueçam disso. O pronome pessoal do caso oblíquo, ele recebe a ação. Por isso que quando a gente fala pra mim fazer, tá errado, porque mim não faz nada. Min é um pronome oblíquo. Oblíquo não executa ações, ele recebe a ação. Então, é para mim, tá? Olha, vejamos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, exercemos a ação. Mete, o, a, lhe, se, nós, vós, os, as, lhes, mim, mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, nós, conosco, vós, convosco. Todos eles recebem a ação, tá? Então, por isso que mim não faz nada. Além disso, então, essas as duas principais regras. Pronome pessoal do caso reto, executa a ação. Pronome pessoal do caso oblíquo, recebe a ação. Preciso decorar esses pronomes? Olha, infelizmente, tem que memorizar, a não ser que você tenha muita prática de leitura, porque através da leitura a gente memoriza as regras também, né? Eu sempre digo que quem lê tem mais facilidade com a gramática por causa disso. Ler a língua portuguesa padrão, tá, gente? Não é ler mensagem de internetês, não. É ler livros, artigos e textos que estão escritos em língua culta, tá bom? Aí nós temos o pronome possessivo, que o próprio nome já diz, ele indica a posse, meu, minha, meus, minhas e etc. O demonstrativo que vai demonstrar este, estas, estes, essas, esse, essa. Ai, tinha uma regra porque tava perto de quem fala, tava perto de quem, é... pra quem eu tô falando. Hoje em dia a gente não faz mais essa distinção, não precisa se preocupar com essa regra, tá? Dificilmente eles vão pedir isso num concurso, eles vão pedir a identificação do demonstrativo, tá? Agora, se tá perto de quem fala ou não tá? Isso, pelo menos, que eu saiba, não tem concursos que pedem, tá? O pronome relativo, o que que quer dizer relativo? Está relacionando alguma coisa que já foi citada ou será citada? A gente entende melhor esse tipo de pronome no texto, né? quem, que, onde, o qual, os quais, a qual. Então, ele tá sempre fazendo uma referência a algo, né? Alguém, a uma ideia que já foi citada ou que será citada. O interrogativo que o próprio nome diz, né? Quem, que, tá fazendo uma pergunta, tá levantando um questionamento. E os pronomes de tratamento? Os pronomes de tratamento, eu sugiro que vocês decorem também, memorizem, porque os pronomes de tratamento, eles são importantes para escrever os textos. Eu não trouxe todos aqui, porque quando a gente for falar de tipologias textuais, a gente vai entender melhor os pronomes de tratamento, tá? Para ver como você se refere as autoridades e com quais pronomes. Bom, continuando com as classes, a quinta classe é uma classe bastante extensa e volumosa, que é a dos verbos. Eu não vou me aprofundar no verbo aqui, a gente vai estudar melhor os verbos quando eu for explicar a regência verbal, porque é difícil explicar o verbo sem acabar caindo na regência, tá? Então, hoje eu vou dar uma pequena introdução sobre o que significa a classe e vou colocar uma lista de exercícios para vocês treinarem, mas antes vejam a aula do professor Noslem. O vídeo tá aí. O professor Noslem é maravilhoso. Sugiro o canal dele para estudar, para concursos, para Enem, para o que for, porque ele tem um jeito bastante descontraído de ensinar a língua portuguesa. Ele é bastante específico, então ele não deixa passar os detalhes, né? Que língua portuguesa, com suas regras, é cheia de detalhes. E ele também dá umas dicas importantes, tá? Então, o verbo, ele aponta uma ação, um estado, um fenômeno natural. Correr, amar, supor, constituir, ser, estar, permanecer, nevar, chover, etc. Nós temos os verbos de ação, como o próprio nome diz, os verbos de ligação, verbos que indicam o estado, né? Como a gente vê aí, eu sou, eu estou. Nós temos verbos que indicam os fenômenos naturais, chover. Então, assim, cada um desses significados influencia bastante na conjugação verbal. Outra coisa que influencia na conjugação verbal é o final, né? Se termina em ar, primeira conjugação. Se termina em ir, segunda. Se termina em ir, terceira. A gente tem também o verbo por, né? Que vem de poeira, então tá na segunda. Ou seja, nós temos verbos regulares, verbos irregulares, verbos que não tem a primeira pessoa. Conjugação verbal, como eu já disse, é algo complexo. Então, assistam o vídeo. Eu coloquei a parte 1, mas quem quiser assistir a parte 2, fique à vontade. Tá lá no canal dele, tá? Logo em seguida, este vídeo. Faça os exercícios. Não deixem de fazer os exercícios, porque os exercícios são importantes para fixar os conteúdos, tá? Adverbio. O adverbio, ele indica uma circunstância, ele é uma palavra invariável, ele é uma palavra que é difícil os alunos identificarem, eu percebo, porque ele pode ser de lugar, por exemplo, aqui, lá, longe. Pode ser de tempo, anteontem, cedo, etc. Pode ser de modo, que aí ele vai geralmente terminar em mente, alegremente, sabiamente. De negação, não, nem. De dúvida, talvez, possivelmente, etc. De tensidade, que pode ser pouco, bastante. De afirmação, sim, certamente, etc. A gente entende melhor os adverbios com a leitura. Conforme a gente for estudando os textos depois, eu vou apontando alguns adverbios e as suas condições. Mas, basicamente, a gente precisa entender que eles não são variáveis, eles não sofrem flexão, tá? Então, isso confunde muito os alunos, por exemplo, a palavra muito. Nós temos o muito adverbio, que significa intensidade, tá? E nós temos o muito numeral, que significa quantidade. Eu tenho muitos alunos, então eu tenho uma quantidade grande de alunos. Mas eu também posso usar o muito assim, hoje está muito quente, referindo-se à intensidade. Ah, como é que eu vou saber essas pegadinhas? Quando a gente for estudar o sentido das palavras, parônimos, antônimos, sinonímias, eu vou dar uma tabela bem grande para vocês das palavras que são escritas da mesma forma, mas que têm significados diferentes e atuam em classes diferentes. O muito, quando ele representa intensidade, ele não sofre flexão, porque ele é adverbio. Quando ele representa numeral, muitos alunos, quantidade, ele sofre. Ele recebe um S aí, por exemplo, tá? Isso acontece com outras palavras. Eu vou ficar menos feliz, ela vai ficar menos feliz? Não, menos é adverbio, tá? Embora ele pareça um numeral, menos não sofre flexão. Então, menos não existe, certo? E a gente vai ver outros truques da língua portuguesa que enganam bastante. Mas aqui a gente tem que focar na classe das palavras, que a classe das palavras vai indicar a função delas numa frase, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, o adverbio, ele vai indicar uma circunstância qualquer, tá? É a circunstância ali em que ocorre o que está sendo transmitido na mensagem, na frase, tá? A gente entende melhor a classe das palavras, logicamente, quando a gente for estudar o texto. Por isso que quando a gente alfabetiza criança, a gente começa pelo texto. Mas aqui, como a gente está corrido, é uma matéria para concurso que precisa ser mais resumida, a gente precisa entender melhor a função delas. Nós temos a conjunção. A conjunção, gente, e a preposição, elas vão conectar. A conjunção, ela vai ligar termos ou orações, enquanto que a preposição vai ligar palavras, tá? A conjunção, ela pode ser conclusiva, pode ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, causal e comparativa. Ai, mas eu já ouvi falar disso. Sim, quando a gente estuda orações coordenadas, né? A gente tem orações coordenadas adversativas, adversativas, porque são ligadas por conjunções adversativas. Tem coordenadas aditivas, porque são ligadas por conjunções aditivas. E assim por diante. Então, nós temos a conclusiva. Portanto, logo, pois, aditiva, e, nem. Todas elas têm a tabela, tá? Das conjunções, conforme a gente pode ver aí. A aditiva, deixa eu começar a explicar o que cada uma dessas divisões da conjunção, elas representam. A conclusiva, uma conclusão, tá finalizando o assunto. Uma oração, tá finalizando geralmente o assunto da outra. A aditiva, uma oração, tá somando informação pra outra. A adversativa, geralmente uma oração, tá contradizendo o que a outra diz. A alternativa, ela tá te dando opções. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. A explicativa está explicando uma das orações. Sempre tem duas ou mais orações, quando tem conjunção, né? Porque ela precisa ligar duas coisas, ou dois termos, ou duas orações. Qual que é a diferença de termo e oração? A oração tem o verbo, né? Então, ela geralmente é mais extensa. Mas, basicamente, a gente vai ver isso em sintaxe. A causal vai dar uma explicação e a comparativa vai comparar. Então, sempre ela vai exercer esse tipo de função. Nós temos a concessiva, né? Que vai estabelecer uma concessão, né? Então, por exemplo, embora eu tenha feito a tarefa, eu não me satisfiz, né? Então, assim, eu fiz uma concessão, né? Eu fiz aquilo ali, mas eu não fiquei muito satisfeita. A condicional vai estabelecer uma condição. Quer dizer, se você for, eu não vou. A conformativa vai se conformar, né? Com alguma situação. Então, assim, conforme foi estabelecido na reunião, nós temos que cumprir horário, né? Vamos nos conformar. A consecutiva estabelece uma consequência, né? Então, de modo que ninguém esteve na reunião ontem, todos terão que cumprir horário hoje. Então, está sofrendo a consequência. Afinal, ela finaliza, tá? Mas ela é diferente da conclusiva, porque a conclusiva, ela dá meio que uma explicação para aquela conclusão. Afinal, não. Ela vai pôr um ponto final na situação. Então, para que essa reunião termine, é preciso esgotar a pauta. Ela é meio condicional, sabe? A proporcional, que aí nós temos vários adverbios na proporcional, à medida que, ao passo que, são locuções adverbiais, né? Que são adverbios que não são formados por uma palavra só. Temporal, que diz respeito a tempo. E integrante, que vai integrar uma coordenada à outra. Entenderemos melhor as conjunções quando a gente estiver estudando orações e períodos. Claro, é para isso que elas estão aí, para ligar esses termos, essas orações. Bom, e aí, as últimas classes de palavras, a intergenção é uma classe de caráter invariável, né? Não sofre modificações, que expressam emoções e sentimentos, né? Então, fala, você está chamando alguém, você está torcendo, tipo, tomara! Ou então, ai, né? Geralmente, ela vem acompanhada de exclamação. Quase sempre. E no concurso, dificilmente, se cair uma interjeção, ela não vai estar acompanhada de exclamação. Porque, senão, seria uma pegadinha muito traiçoeira, né? Aí, nós temos os numerais. Os numerais, como o próprio nome diz, eles expressam números. Eles são classificados no cardinal, que é o mais comum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ordinal, que indica uma ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. O fracionário, que diz respeito às frações. Um meio, terço, dois terços. E o multiplicativo, que diz respeito à multiplicação. O dobro, o triplo, o quádruplo, etc. São os tipos mais comuns que caem em concursos. Nós temos as preposições, que também estabelecem relação, só que entre as palavras de uma oração, e não entre as orações, como é o caso da conjunção. Ela pode ser uma preposição essencial, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, e. Aí, todas essas que vocês estão vendo. Ou acidental, conforme, consoante, segundo, durante, exceto, senão, como, etc. Geralmente, não se pede a diferenciação entre as preposições, tá? Se pede apenas para identificar as preposições. Mas é sempre bom vocês terem em mente o quadro das preposições, para poder estudar melhor e fazer os exercícios, tá bom? Então, preposição, assim como classes de palavras, que tem muitos tipos, é importante ir fazendo a leitura dos tipos e fazendo exercício. Então, vou ler sobre os tipos de preposição, vou fazer exercícios de preposição. Vou ler sobre os numerais, vou fazer exercícios de numerais. Como eu vejo isso, professora? Eu coloquei as listas de exercícios de classes de palavras. Mas vocês podem procurar no Google exercícios específicos. Aliás, vocês devem fazer isso porque concurseiro tem que estudar e tem que fazer exercício. Ó, por exemplo, lista de exercícios de preposição. Vai aparecer vários sites com listas de exercícios de preposição. Os que eu mais gosto, eu sempre cito aqui, né? O UOL, o Educa Mais, geralmente são sites confiáveis e que tem concursos populares. Tem Enem também, que ajuda bastante, vestibulares, porque as questões são muito parecidas. Até porque as agências que fazem os vestibulares, geralmente são as mesmas que fazem os concursos. Por exemplo, a Unesp, né? A Unesp, ela faz o vestibular da Unesp e faz vários concursos no estado de São Paulo. Então, é uma agência muito bem conceituada e o tipo de prova é o mesmo, tá? Só vai variar o nível, se é de nível médio ou superior. Continuando, então, gente. Só para finalizar essa questão das classes das palavras, antes da gente entrar em outros aspectos sintáticos, é importante saber que existem palavras variáveis e palavras invariáveis. Eu falei para vocês que a palavra, dentro da morfologia, a gente ia estudar estrutura, formação, classificação e as flexões. Isso tem a ver com flexões. As palavras variáveis, elas sofrem flexões. E quais são elas? Elas são os artigos, os substantivos, os adjetivos, os artigos, os numerais, os pronomes e os verbos. Todas são classes variáveis. Por quê? Porque vai variar em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, que a gente vai ver melhor quando falar do verbo, assim como o tempo, pretérito, que é o passado, presente e futuros. E o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, que a gente vai ver melhor também em verbo, mas quem viu o vídeo do professor Noslem, provavelmente já está sabendo um pouco mais. Agora, existem palavras que não sofrem flexões. Uma eu já falei para vocês, que é o advérbio. As preposições, as conjunções e intergenções também não sofrem. Elas vêm do jeitinho que está lá na tabela, tá? Então, elas não comportam transformações nem de gênero, nem de número, nem de pessoa, nem de tempo. Certo? Basicamente é isso. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.